Foram menos de 24 horas na prisão. Ronaldo Miranda Ribeiro foi detido nesta segunda-feira em Aparecida de Goiânia, mas solto no dia seguinte. Ronaldo foi preso porque mudou de endereço e não comunicou à justiça. Em 2018, ele foi condenado a dois anos e sete meses de detenção em regime aberto pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ronaldo Miranda era o motorista do carro que levava o cantor Cristiano Araújo no momento do acidente, que matou o artista e a namorada dele, Alana Moraes, em 2015. Na época, a perícia constatou que o veículo estava a 179 km por hora, velocidade muito acima da permitida. Cristiano Araújo voltava para Goiânia depois de um show em Itumbiara. Um dos pneus do carro estourou e o veículo capotou em seguida. O artista estava entre os mais tocados do Brasil. Este advogado criminalista explica por que, em casos como o de Ronaldo, preso esta semana, a justiça determina a soltura com muita rapidez. A condenação em regime aberto é uma condenação em crimes que tem uma pena mais branda. São crimes de até quatro anos e que a lei dá o benefício de que ele cumpra a pena com uma rigorosidade menor. O regime aberto hoje é uma pena que você cumpre ela dentro de uma prisão domiciliar. Se ele reincindir em violar as condições impostas, provavelmente o juiz pode regredir o regime dele. Se ele começar a praticar faltas sucessivas, aí o juiz fala, você não está respeitando as imposições desse juízo, então você vai cumprir um regime mais gravoso. E aí ele pode regredir o regime dele de aberto para semiaberto. E aí